Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Meu nome é Sofia, tenho 11 anos e canto hip hop. As minhas músicas falam sobre racismo, sobre as meninas aceitarem seu cabelo e sobre as crianças negras. A maioria das bonecas que vende negras, né, as Barbies, são bem aquelas poucas e se tem é muito cara. Uma criança que não tem condições, não consegue comprar uma dela e aí vai ter que comprar a branquinha ou a loira. Eu acho que devia ter mais princesas negras, né, porque tem todas as da branca, loira, ruiva, cabelo preto e negra só tem duas. É assim que eu vou falar, sou MC Sophie, não tem hora pra acabar. É assim que eu vou dizer, que a escola é o lugar de aprender. O primeiro contato com o racismo que as crianças têm é na escola, né, então até que acontecesse isso com ela, eu queria deixar ela o mais forte possível, o mais engajada possível. E a gente começou com os livrinhos infantis também, dando pra ela, mostrando, e ela já via os personagens negros nos livros. E depois quando ela foi crescendo, incentivando a leitura até que ela pegasse o gosto, e aí a gente começou a dar as indicações pra ela de pesquisa. Olha, Sofia, já pesquisou a história da escravidão? Vai lá ver como é que é. Você sabe o que é o racismo? Sabe o que é o preconceito? Sabe qual é a diferença dos dois? De tanto eles me zoarem, eu até falei pra minha mãe que eu queria ser branca, porque tipo, as pessoas me xingavam, xingavam, aí eu não gostava. Aí, ai, alisa seu cabelo, vai ficar mais bonita, alisa. E aí eu alisei, né, pra ver como que era, só que eu não me sentia bem também com aquele cabelo. Aí eu comecei a aceitar meu cabelo, minha mãe me levava em eventos de mulheres negras com cabelo grandão. Daquele ano até esse, né, eu já tô aceitando meu cabelo. E agora, né, que eu tô famosa, não, não tô famosa, né, mas canto na minha escola, eles não me zoam. A realidade da Sofia, eu chegava nos professores, pô, eu tô estudando história, você vai falar um pouco dos países da África? Eu quero ouvir um pouco, não quero ouvir só que eles foram escravos, quero saber que mais. Existe uma lei que a escola tem que ensinar sobre a cultura negra, sobre a cultura africana, que pra criança, desde a creche até a faculdade, já sair sabendo sobre a sua cor, sua origem. Tudo a gente conversa, tudo a gente reflete, dependente do assunto, porque sou eu contra uma sociedade machista, racista, preconceituosa. Às vezes as crianças xingam as crianças e a professora só fala, pede desculpa. E não é pedir desculpa, eu acho que devia parar toda a aula e começar a explicar tudo de novo. Quando eu crescer, o meu sonho é ser médica, cantora, atriz, um pouco de modelo assim, de se lá, mas pra, né, patrocinadores. E jogadora de futebol. As pessoas ficam preocupadas, né, ai, ela canta, não sei o que, mas assim, sempre pensei, o que ela decidiu, eu vou, meu, fazer tudo possível pra que isso aconteça. E ela decidiu cantar, começou com sete anos, até hoje, eu ainda sento com ela e pergunto, é isso mesmo que você quer? Ai, eu espero que todas as meninas comecem a se aceitar, por causa da minha música, que eu seja uma dessas rainhas que ajudou os negros, né? Rainha!